Música Salve, salve rapaziada! Dan aqui na área para mais um vídeo de Sanseya Pessoal, domingão dia 4 de agosto Vamos lá conversar com vocês hoje aí conforme prometido Diretamente aqui do servidor chinês Falar sobre os principais eventos aqui Dessa primeira semana de aniversário de 6 anos Aqui do servidor chinês, né? Lá nos fóruns da China, o pessoal não está muito satisfeito não Queria mais algumas coisas Quero saber a opinião de vocês aí depois Aqui embaixo nos comentários, tá? Pessoal, não esquece do like Se inscreva no canal, se puder compartilha E é claro, os nossos principais links do canal Ficam todos aqui na descrição de todos os vídeos E o mais importante deles aí O nosso passo a passo para vocês baixarem O jogo de vocês aí do global, né? Pela Huawei App Gallery E aproveitar as melhores condições Os melhores preços O melhor cashback aí disponível No jogo para todos vocês, tá? Pessoal, aqui desde quarta-feira No servidor chinês Eles já se encontram em festa, né? Então deve ter aí de duas a três semanas Com bastante evento comemorativo, né? Então aqui já aparece o destaque, né? O Yoma aí É o personagem SS desse mês Que tá causando bastante dano Muita gente aí assustada, né? Com as suas porcentagens ali de dano O personagem mesmo Um, 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 um Causando muito, mas muito dano Nos delos galácticos, né? Então aqui Nós já temos um evento de login, né? Ali de sete dias Que no finalzinho da semana Tá dando aí pra todo mundo aqui na China É um volume de habilidade O que seria equivalente ali A um livro verde, tá? Temos aqui, pessoal Aqui seriam os cupons dobrados, né? Então os cupons na China São esses diamantes aqui dourados Mas é a mesma coisa que os nossos cupons No global Então aqui também teve o reset Daquelas primeiras compras ali Vindo uma quantidade dobradas De diamantes dourados Aqui no servidor chinês, tá? Aqui a gente está tendo um evento Um evento muito legal Que ali se chama A Torre do Destino, né? E a principal recompensa da torre Essa skin aqui Do Iolus De armadura divina, né? E aqui eu acho que não tem mais propaganda Aqui é um evento também Que ele é mais pay to win O pessoal faz uma recarga aqui E depois pega os pacotinhos aqui embaixo Mas é só pra quem gasta no jogo, né? De propaganda Só aparece pra gente isso Mas tem muito mais coisa aqui Vamos lá mostrar pra vocês Os principais destaques, tá? Dois eventos que aconteceram Mas já acabaram Foi um evento aqui De uns envelopes vermelhos A gente já teve isso no global Ano passado e ano retrasado Você só de deixar o jogo aberto ali Aí tinha a recompensa de 1, 5, 10, 30, 60 e 90 minutos Então só de você deixar o jogo aberto ali Todos os dias É você ir coletando esses envelopes E ganha ali algumas caixinhas de flor Algumas pedrinhas da vontade estelar Algumas gemas temporárias Nada muito surpreendente Nada muito forte, né? Mas teve esse evento aí Por alguns dias Ele já se encerrou E a gente teve também ali Que já acabou Aquele evento de Algumas horas do dia Lá na Cidadela Caía aqueles baús, né? Aquela chuva de meteoros De baús Então você ia ali Das 2 às 4 da tarde Das 10 à meia-noite Sempre tinha ali Umas 3 ou 4 ocasiões Ao longo do dia Que você ia na Cidadela E podia pegar até 5 baús Por dia Aí você pega ali também Algumas caixinhas de flor Gemas avançadas Pedrinhas da vontade estelar Nada também muito De grande significância Tá? Aqui, pessoal Temos essa torre do destino Né? Então é um evento aqui Bem elaborado Tem aqui o fundo Aqui a própria animação, né? A parte de imagem ali Do Yoma, né? Então aqui é o seguinte, pessoal Aqui nós temos alguns buffs Que você pode colocar Pra fortalecer o seu time Pra fazer essa torre do destino Né? Então você gasta aqui Esses relógios, né? Essas bússolas, enfim Pra você colocar bônus aqui De ataque físico Ataque cósmico E das defesas, né? Pra você juntar aqui Essas bússolas Esses relógios Tem que fazer ali As torres Diariamente, né? Então aqui voltando Nessa segunda parte Aqui são Aqui é como se fosse Os andares da torre Tá? Então é muito parecido Com a nossa aprovação De Atena Ou com a própria Torre do Selo Pode ver que o Clever Aqui tá na etapa 45, né? O andar 45 As missões são muito Muito, muito Fáceis de fazer Dá pra fazer Fazendo automático Sem problema nenhum E aí a gente tem aqui 10 tentativas gratuitas Pra fazer E você pode comprar Mais 5 tentativas Cada uma delas Pagando 100 diamantes, né? Aí vai fazendo aqui Até um total De 15 andares por dia E você vai completando Aqui a torre E vai ganhando Essa poeira Que é a sua moeda De troca Tá? Então você ganha Essa poeira Você ganha Aquela bússola Pra aumentar Os teus buffs Lá de ataque E de defesa Né? E aqui Nós temos também Algumas recompensas De acordo com os andares Que você vai passando ali Na sua torre do destino Mas aqui, pessoal Por enquanto Só deu pra gente Aqui ouro Não deu nada Muito significante Né? Então aqui Nem esquenta muito a cabeça Porque as recompensas São bem simples Né? E o que interessa Pra gente aqui É essa última parte Aqui tem um empório Né? Conforme você for passando Ali os andares da torre Você vai desbloqueando Mais recompensas Né? Aqui tem os preços Em poeira De cada uma das recompensas Mas o principal Destaque aqui Seria a skin Do Aiolo Divino É uma skin De base 10 Aí você tem que juntar Aqui 9 mil poeiras Ao longo desses 7 dias de evento Pra você conseguir Pegar a skin Aí se sobrar Alguma coisa aqui Né? Depende até que andar Você chega lá Pode pegar aqui Um livro azul Pode pegar algumas Gemas temporárias Né? Acho que são 10 gemas Temporárias Aqui as pedrinhas Joricalco Tem aqui alguns Bauzinhos Caixa de flor Então o nosso foco Né? Caso esse evento Venha no global Seria juntar Essas poeiras aqui E pegar o quanto antes Essa skin do Aiolo Divino Que veio de forma acessível Então praticamente É de forma gratuita Aqui no aniversário Do servidor chinês Tá? Pessoal Na parte aqui De eventos Tem bastante coisa Rolando também Mas assim como Os jogadores da China Eu também achei Um pouco fraco Pra essa primeira Semana de eventos Aqui na China Tá? Aqui pessoal É a skin Temática de noivo Né? Do Yoma Barra Kairos Né? Muito bonita essa skin Ela até troca de cor Durante a batalha Ele fica com essa roupa branca E muda pra uma roupa preta Né? É uma skin de base 15 E aqui na China Veio nesse skin flip Nas cartinhas Tá? No global Pode ter certeza aí Que vai vir pra gente No evento do caça ao tesouro Que não existe aqui No servidor chinês Né? Mais pra baixo aqui A gente tem uma máquina De gacha de flor Do Shijima Porque o Shijima Entrou no sistema De reencarnação Né? Então aqui no sistema De reencarnação A gente tem alguns Novos personagens Né? Chegou pra gente aqui O próprio Yoma O Deftou O Shijima O Papillon O Shunwadis E o Canon de Gêmeos Né? Então no global Daqui a algumas semanas Deve chegar pra gente também Esses mesmos personagens Tá? Então ali como chegou o Shijima É aqui na China Estão colocando aí pra gente Essa máquina de gacha ali Pra você pegar alguns fragmentos Do personagem E se der muita sorte aqui É pega um Shijima Completo Tá? Mais pra baixo aqui pessoal Nós temos um evento Que é aquele evento De fazer o boss Né? É aquele evento Que a gente junta Aqueles velos de ouro A gente usou No servidor global Há um tempo atrás Pra pegar aquela skin Da Persephone Aquela skin da Persephone Temática meio da natureza Né? Uma skin de base 15 Então a gente fez Três eventos desse aqui Aí né? Por cupons ali Pegou Três velos de ouro E depois trocou ali E pegou a skin Tá? Dessa vez pessoal A principal recompensa Desse evento É uma skin da Serafina Né? Então a skin da Serafina De base 15 Ela vai tá aqui embaixo Aqui É no empório Exclusivo do evento Né? Aqui é só o recadinho Avisando que Os cupons aqui da China Foram resetados Né? Então ali as primeiras recargas Elas vão vir Em dobro E aqui ó Aqui tem um empório Desse evento ali Do boss Né? Dessa vez a temática ali Foi o próprio Yoma Então você junta aqui Três velos de ouro E consegue trocar Pela skin da Serafina É uma skin de base 15 Bem bonita ali Né? Com matemática da água Que faz aí mais de acordo Com a personagem Né? E aí se você não tiver Juntado os itens Dos eventos anteriores Você pode aqui comprar Os velos de ouro Pagando aqui os cupons Né? Então no global A gente deve ter algo Bem parecido aí No nosso aniversário Lá em setembro Né? Então aqui na China São três novas skins É pra esse aniversário A skin do Yoma Do Kairos Base 15 A skin da Serafina Também de base 15 E aquela skin lá Do Aiolos É no evento Da Torre do Destino Acessível De modo free to play Mas é uma skin De base 10 Tá? Continuando aqui pessoal Nós temos A Roda da Fortuna Né? Aqui com a temática É também do Yoma Mais pra baixo aqui É aquele evento De total De histórico De gastos Na sua conta Então aqui é um evento Que favorece bastante Quem gasta bastante No jogo Então pega ali Todo o teu histórico Né? O quanto que você gastou Desde que você criou A sua conta E te dá aqui Diversos eventos Diversos itens Né? Aqui eu tinha contado Que no total Né? Até 500 mil Cupons aqui na China Eles estão dando 140 gemas avançadas Estão dando Estão dando aqui 14 livros azuis E mais um monte Aqui de pedrinha É da vontade estelar É diversos cosmos Aqui aleatórios Com dois atributos Né? Então é um evento Muito mas muito bom Porém É só pra quem já Gastou bastante Aí no histórico É da sua conta Tá? E aqui o que gerou A maior reclamação De todas Aqui nos fóruns da China É que eles tiveram Muita mas muita Preguiça aqui É e colocaram Exatamente a mesma Skin do ano passado Que é aquela skin Ali do faraó É com a temática Mesmo ali É egípcia Né? Então aqui o pessoal Não gostou É o pessoal Queria alguma outra Skin inédita Né? E com razão É mais aqui A Tencent Mesmo na China Né? Que é o principal É servidor deles É colocaram aqui Mais uma vez Uma skin repetida Né? Continuando pessoal Aqui aquele Compartilhamento De milhões É de diamantes Né? Evento muito ruim Na China E no global Também Né? Aqui é o evento A continuação É do evento Do reparo Com as peças Do Shura Divino Que tá rolando na China Aqui ainda Até agora Né? Aqui São os retroativos Das invocações É aqui do banner Do Yoma Né? A gente deu bastante sorte E pegou com 270 invocações Do personagem E aqui pra baixo Pessoal Já começa aqueles eventos Um pouquinho mais fraquinhos Né? Aqueles eventos mais comuns Aqui a gente tem As masmorras do Yoma Já que chegou O banner dele aqui Como novidade Né? Você junta aqui Esses itens E consegue trocar Aqui embaixo No Emporio Né? Evento aí É normal De todo banner novo No mês É no mês Né? E aqui pra baixo Pessoal Esse sim É talvez O principal evento Aqui É dessa Primeira semana Né? De aniversário Então aqui É um evento De login Então basta você Acessar o jogo Uma, três, cinco E sete vezes E aqui o principal Destaque É no sétimo dia Você vai ganhar aqui É um volume de habilidade Do seu Yoma Já faz você economizar aí É um livro verde Tá? Mais pra baixo aqui Nós temos É o sorteio Da sorte diário Eles atualizaram aqui Colocaram o Death Toe Com principal recompensa Tá? E aqui Senhores Esse evento Teve no ano passado E era muito ruim Então você comprava aqui É O equivalente a seis mil cupons Né? Que seria cem dólares É Chegaria pra você Parcelado Então nem chegaria De uma vez só E aí você De bônus aqui De promoção Entre aspas É Poderia escolher uma cópia aqui É Dos bonecos SSX Mas são aqueles mais antigos Né? Então Poseidon Hades Athena Acho que tem o Híper nos Eutanatos E é basicamente isso Então esse aqui Também foi bem ruim É No ano passado Resolveram colocar pra gente Aqui de novo No servidor chinês Né? Aqui o nosso É Login diário Né? Pra pegar aqui um pouquinho De vigor E aqui pessoal Recuperar É Itens, né? E aqui É o vínculo aí Da aprovação É De grade Tá? Dan Tem mais alguma coisa? Pessoal Tem aqui, ó É Colocaram pra gente Aquela fontezinha Da sorte, né? Aqui você responde E joga a sua moedinha Lá na fonte Então peguei aqui 50 diamantes Aqui tem que esperar Alguns segundinhos Pra gente responder Mais uma vez E ali tem De forma Aleatória, né? Tem um livro azul Completo Tem gemas avançadas Tem alguns personagens Completos também, né? Suikyo Hashun Kenon Mas Vocês sabem aí Que Não é muito fácil Não Então tem uma lista Aqui, ó Bem grande, ó De personagens Defteiros Afrodite Divino Que faz bastante tempo Que não vem o banner dele Né? Tem aqui o próprio Araia Chique Então tem algumas Coisinhas legais aí Mas vocês sabem Que é muito difícil De conseguir pegar Um boneco aqui De forma Completa Então tem aqui Uma fontezinha Da sorte Você pode fazer Três tentativas Por dia Vai durar aqui Alguns dias E depois Ela vai Embora Tá? Pessoal Então só Concluindo aqui Né? A gente tá Na expectativa De chegar Já nessa próxima Semana Nos Sagrados O reparo Duoneiros Aqui no servidor Chinês Né? Nos duelos Sagrados Assim que chegar A gente vai testar E trazer vídeo Pra vocês Ali explicando Com mais detalhes Né? Sobre ele Pode ser que o reparo Sofra ali Alguns ajustes Né? Pelo que a gente viu Ali no servidor de teste Tá bem Mas bem basicão Ali Não tá tão impactante Não Comparando com os reparos Que a gente viu Recentemente Que foi o caso Da Persephone O caso do Alone Então comparando Os últimos reparos Com esse Duoneiros Eu achei esse Duoneiros Aqui um pouquinho Mais fraco Do que os anteriores Tá? E aqui na parte Do De pavilhão de skin Né? A gente tem com mais detalhe Aí As três skins Que chegaram pra gente Nessa primeira semana Aqui de servidor chinês Né? Então essa é a skin Do Yoma Né? Destaque aí De banner Dessa semana Aqui aparece Com certeza Já o spoiler Né? Dessa skin Da partita Que eles também Vão querer Comercializar Em breve Né? Aqui pode ver Que é uma skin De base 15 Essa skin aqui Do Ayolo Divino É uma skin De base 10 E é uma skin Que tá vindo aqui Praticamente de graça Ali É só o pessoal Jogar todos os dias E fazer ali A torre Do destino Né? Então a temática Aqui meio Oriental Né? Meio Na selva Então uma skinzinha De base 10 Do Ayolo De armadura divina E aqui por último É Veio no evento Ali dos boss Né? De pegar ali Aqueles velos de ouro Né? Os itens misteriosos Aqui uma skin Temática Muito bonita Né? Da serafina Uma skin também De base 15 Tá? Com relação aqui A taxa de uso Do Yoma Não sei se já dá pra ver Aqui nas estatísticas Deixa eu ver Se ele já aparece É Mas o personagem Aí tem assustado Bastante a galera Né? É Mesmo ali Sem gastar nenhum livro Olha só pessoal O personagem foi lançado É Agora Né? Três Quatro dias atrás E ele já tá Com uma taxa de uso Acima de 20% Então tá no top 8 Aqui de bonecos Mais usados Né? Então Tem muita gente usando ele Sem gastar livro nenhum É As contas mais baleias Ali investiram Deixaram 5 5 5 5 Né? Algumas contas mais fortes Até platinaram já O personagem Então ó O pessoal tá jogando Bastante com ele Esse aqui tá Um 5 5 5 Nem é uma conta Tão forte assim Uma conta Mixer 6 Mixer 7 Então é um personagem Que caiu nas graças Da galera Algumas pessoas Tão achando ele Forte demais Né? Vamos ver Se aqui na China Vão querer mexer No personagem Mesmo aí Depois do seu lançamento Né? Eu acho bem difícil Porque já tá aqui Com ele no jogo Já tá vendendo Aqui as coisas dele Então mexer nele agora E mexer pra pior Né? Não sei Como é que seria A aceitação aí Do pessoal aqui Nos fóruns Da China Tá? Pessoal Não sei vocês Mas eu concordo aí Com os jogadores aqui Da China Eu achei uma semana Um pouquinho fraquinha Me deixa um pouco Preocupado Porque na China Geralmente os aniversários São bons Aí chega no global Já são inferiores Então se nem na China Tá muito legal Imagina mês que vem É quando chegar o nosso aí Em setembro O nosso O nosso quinto ano De aniversário É do nosso servidor global Então me preocupa um pouco Vamos ver aqui É se nas próximas semanas Melhora Semana que vem A gente volta aqui Final de semana de novo E traz pra vocês aí A cobertura da segunda semana De aniversário Aqui na China Tá? Pessoal Deixa o like Bom domingão pra vocês aí Amanhã a gente volta Né? Gatinho da fortuna Aspros Nos duelos sagrados Do global Então a semana começa Bem legal No global E amanhã a gente volta Aqui bem cedinho E traz o vídeo Pra vocês Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Aquele abraço E fui